Música Acabamos de assistir aqui o Stand Up Comedy com a Leila Navarro E eu quero saber do meu querido Denis, o que que você achou hein Denis? Cara, sensacional cara, incrível ver como a Leila consegue se reinventar e mudar e criar coisas novas E pô, a gente veio assistir, falei, vou lá assistir o Stand Up, mas eu sei que eu vou ver um pouco da palestrante no palco E você não vê nada, é outra pessoa, outro perfil, como ela realmente procurou e conseguiu criar coisas totalmente novas E um show né, como sempre, ela sempre entrega um show super divertido, histórias incríveis Acho que não só a gente, como todo mundo amou, foi incrível Uma risada do início ao fim, você acha que com essa peça ela pode viajar ao Brasil? Com toda certeza, com toda certeza E eu acho que ela pode não, ela vai viajar e vai ser enorme sucesso Música 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 Música